Bom dia, abismos atraentes. É assustadora a violência com que algumas pessoas defendem suas ideias. Elas não defendem, elas atacam. Quem dialoga com pessoas desse tipo sabe que será alvo de agressões e ouvirá ameaças. Uma explicação para a onda é o aumento exponencial dos meios disponíveis e rápidos de comunicação ao possibilitarem a expressão direta e sem qualquer tipo de intermediário ou crivo. Encerrar a questão deste modo impede uma necessária reflexão sobre a natureza do ser humano e faz com que se admita como aceitável a justificativa do motorista que se excede em velocidade por causa da excelência da pista em que trafega. Quem fala demais não pode culpar a língua que tem na boca. Quem come desbragadamente não pode responsabilizar o sabor da comida à mesa. Quem é flagrado bêbado não pode acusar o bafômetro. Nossas palavras revelam quem somos. Nossas atitudes publicam o caráter que temos. Antes de falar, temos que ouvir. Ao nos posicionar, temos que respeitar. O que está dentro de nós só pode se tornar público depois de uma medida meditação sobre nós mesmos. Se quem somos assusta, devemos nos recolher e nos arrepender antes de sair atirando a esmo. Se o que fazemos amplifica a barbárie massificada, precisamos escolher o caminho da honra, não o da lama, mesmo que ela se espalhe como um abismo ao nosso redor. Bom dia. Bom dia para você aqui do Israel Belo de Azevedo.